Depois, a gente... Se a equipe entrar com uma vitória contra ela, né? Até o Falcão tava dizendo, só que o Falcão tava falando. Poxa, saiu, tá aí o Gonçalves, tá certo. Aí o... Ele tá voltando pra casa depois do técnico ter falado tanto. E aquele perigo, vem bola lá de trás, arriscou a finalização. Hickdown. Ali bateu o Hickdown. Pra Ronaldinho, bateu pro gol da rede pelo lado de fora, não valia. Claro, mas hein? Da Itália, Itália, não tinha nada, mas hein? Você vê que o Bebeto tava adiantado. Fladenilson, partiu o Roberto. É a bomba, Roberto. É a bomba, Roberto. Na perna esquerda, bateu, cruza! Chegou Eguen pra fazer o corte, pra acender o escanteio. Tá bom de... Cinco minutos e vinte, chega com extrema facilidade. Perna esquerda, partiu a bom! Roberto Carlos, tem Bebeto Naro, olha o cruzamento pra Ronaldinho. Antes dele o corte. Bebeto Carlos, tem Bebeto Naro, olha o cruzamento pra Ronaldinho. Antes dele o corte. Subiu pra meter a cabeça na bola, Harvard Floor. A chance pra Denilson, pé esquerdo, bateu pro gol. Ela foi à direita do gol, é só tiro de meta. Tá gostando, Pelé? Estou gostando do time. Mais bonito ainda pra Cafu, é pra bater, Cafu. Bateu pro gol, bateu. A esquerda do goleiro Grudas. Bateu uma enfiada de bola do Ronaldo pro Rivaldo. Melhor... Lá vem a Noruega, olha o lançamento, o Júlio Orbaiano. O Leonardo, que não é nem dos mais altos, mas é que eles se posicionam bem pra essa jogada aérea. O Júlio Orbaiano foi lá em cima, fez o corte. Aí vem bola na área brasileira, na rede. Bateu forte ali o norueguês, apenas tiro de meta. O time da Noruega até bateu pro gol. Puxou pro pé direito, tentou botar pra Ronaldinho. Os brasileiros estavam impedidos por lá, quando o Ronaldinho falou. Olha a Noruega chegando, olha o perigo, a bola cruzada à frente. Amanhã, às 11 da manhã, tem França e Dinamarca ao vivo da Globo. Pra Denilson, lá vem Brasil, Bebeto se mexeu. Baixa o cruzamento, chegou bem, Dunga. Ainda a Ronaldinho insistiu no meio de três, tocou pra rival, tentou. No Globo Repórter Especial. Ainda a chance, pra trás. É que não bateu o Tafariu, olhou e ela passou. Meu gosto, Pelé. Eu ia dizer, já está no fim do... Itália e Chile, o Chile vai jogar contra o Brasil, que vem os chilenos falam. Partiu o Leonardo, pé na esquerda, bateu, não tem jeito. Não há solução. Ô Mário, você que bate bem, fala. Pelé batia maravilhosamente bem. Foi o lance, já dominou, já botou na frente pra Ronaldinho. Que lindo lance! A tentativa pra Leonardo, botou na frente, pé esquerdo, bateu, jogou pra direita do gol do Grudas. É porque já está classificado, é a primeira fase. Aguarda o finalzinho, Rivaldo botou na frente, pediu uma... O finalzinho, ele vai começar a... É bom trabalho, ele vai voltar. Você está seando na frente... Sim, você pega o gol, primeiro! Tão, por favor, a frente e o saco, Grudas. Sim. Não tem, Midtland. Muito bem. Muito bem. Ainda um desensis. Ainda um desensis. Ainda um desensis. Vamos ver se isso, eu. Não, eu acho. É um desensis. Sim. e o que é o que é? e você ver aqui, contra o Paiano e o Hedding está lá fora olha aqui e o que é? não era ele, ele não tinha sido ele não tinha um espelho de volta do lado é um espelho de volta do lado é um espelho? é um espelho de volta e aí e o final é o final é o final é um finto e é o Ronaldo que vai, é um egoísta e ele coloca ele e... e... e o que é? e o Bebeto ainda é um frequecimento ao não fazer isso ele permite eles para o objetivo de Bebeto um ótimo atacado que está no ar e ele sejam bem eles são felizes eles são felizes eles são felizes antes que você já era dele então é o Nelson e aí é o Bebeto e aí é uma equipe é um jogo é um jogo é um jogo é um jogo eles estão felizes eles estão felizes aqui eles são um joel e então no campo do lado Fantástico, Sessão da Flo, no Chelsea, no norsal, e é 1-1. Nós temos golpes contra o Brasil. Paz do Alvaroto, lá. Mota o Stein, e ina para o gol, e um grande... Mota Flo, e um chanqueiro, e um para fora. Um, um, três, quatro grandes possibilidades, aqui é ele. Aparo, que checko, e um, um, três, quatro grandes possibilidades, aqui é o intermediário, e um, um, o futebol... Que um, um, o futebol que tá, um, tudo bem, tudo bem, tudo bem... Futebol que tem, um, oi, o futebol do Corinthians... E um, futebol... Ele é um, futebol que, se que, no Futebol... Se aqui, o Goff para o lado para o Tafarel. O Saber não tem empolhado. 2-1 para o Norte. Ah, isso é muito bom e bom. E Grodas retira. Nós estamos no final. E isso deve ser o maior no nosso país.